Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 penteados fáceis e rápidos que eu uso no meu cabelo ondulado. Mas antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, confere aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se ele estiver vermelho, vai lá e clica nele que você automaticamente vai se inscrever no meu canal. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui e bora pro vídeo. Bom, hoje eu estou no day after, meu cabelo ele fica assim, na verdade não é nem um day after porque eu não cheguei a finalizar. Mas ele tá bem bagunçado do jeito que eu gosto, sim, eu gosto do meu cabelo assim. Tentei finalizar ele com aquela técnica da trança, né, de dormir de trança, mas não deu muito certo no meu cabelo, não sei o que eu fiz de errado. Eu sei que muitas pessoas no day after gostam de fazer ou revitalização ou usar um penteado, a maioria usa um penteado que eu sei. Mas antes de tudo, o que você vai precisar pra poder acompanhar esse vídeo ou repetir esses penteados no seu cabelo? Uma xuxinha aqui na minha terra, né, Minas, chamamos de xuxinha. E esses pregadorzinhos assim, personalizados do jeito que você quiser. Eu não sei o nome disso, por isso que eu falo pregador. E o primeiro penteado vai ser o Coque Leque das Blogueiras. Então pra esse primeiro penteado vocês vão pegar a xuxinha, vai juntar o cabelo até o topo da cabeça, como se fosse fazer um rabo de cavalo mesmo. E aí vocês vão juntar sem deixar muito firme, pra não estragar o fio do cabelo, né. Na hora de prender com a xuxinha você não vai passar o cabelo todo, vai deixar pela metade e vai ficar desse jeito aí, parecendo uma bombinha. Mas vai dar certo, depois é só abrir o cabelo aí que ele já vai formando o leque. Gente, ficou muito grande. Meu Deus, ficou enorme esse daqui. Meu pai. Nos baby hairs vocês podem usar um gel aí pra ajeitar eles. Eu uso assim, não tenho problema nenhum porque eu não tenho gel. E eu acho desarrumado também, estiloso. Esse próximo penteado é um que eu uso muito, muita gente me vê com ele. Tanto nos stories lá no Instagram, inclusive se você não me segue vai lá seguir. Eu reparto ele ao meio, assim, bem bonitinho. Não precisa ser certinho. E vou pegando ali as laterais, né. Só essa lateral da frente do cabelo. E jogo pra trás e vou enrolando pra ficar bem arrumadinho. Depois eu venho com a presilha e prendo. E faço a mesma coisa do outro lado. Eu falo que esse penteado é um pouco mais menininha. Porque deixa a gente com uma carinha, assim, de mais nova, sabe. Mas eu acho ele muito lindo. Eu uso muito pra atividade física. Sim, eu uso ele pra atividade física. E não me incomodo. Depois disso, eu vou puxando alguns fiozinhos ali na frente. Só pra afrouxar mesmo. Vou afrouxando bem essa parte da frente. E puxo alguns baby hairs também. Só pra dar um tchanzinho, sabe. Essa parte aí você também pode usar um gel de sua preferência. E aí eu vou deixar uma foto pra vocês verem que eu não uso esse penteado só na academia. Esse próximo penteado é um pouco mais complexo, mas não tão difícil. Começa ali tirando algumas mechas da frente do cabelo. E aí eu tiro mechas frontais ali no rumo da sobrancelha, do alto da sobrancelha. E vou tirar dos dois lados. Sem pegar mechas do topo da cabeça. E eu vou juntar essas duas mechas atrás. E prendo com as presilhas que eu usei no outro penteado. Você pode usar também um elásticozinho daqueles bem fininhos. E aí eu vou ajustando meus baby hairs, né. Essa parte também você pode utilizar uma escovinha pra poder ajustar. Fiquei aí um tempão tentando ajeitar eles, mas ficaram bem uriçados. Mas não me incomoda. Se você se sente incomodado com os baby hairs assim, você pode utilizar um gel ou uma gelatina, né. Pra firmar ele e deixar ele mais certinho. Esse próximo penteado eu confesso que eu não costumava usar. Porque eu achava esquisito em mim. Mas passei a gostar dele. Achei ele bem chique. É um rabo baixo. E você puxa assim os fios da nuca pra ficar bem soltinho. E puxa também alguns fios na frente. Eu já usei esse penteado várias vezes pra fazer algumas publis lá no meu Instagram. E aí você pode acrescentar algum acessório. No meu caso eu coloquei uma bandana. Porém eu achei que a bandana não tem um caimento tão bonito quanto um lenço. Então aí a minha dica é que vocês usem um lenço que você tiver aí na sua casa. Que vai ficar muito mais bonito. Ou se você não tiver nenhum lenço, nenhuma bandana. Você também pode fazer outra forma com esse rabo baixo. Que é você fazer essa abertura aí na nuca. E passar o cabelo por dentro. Que ele vai dar um penteado bem diferente. E muito estiloso. Parece que vai embolar tudo. Mas calma. É só ir com calma e ir passando o cabelo devagar. Que vai dar tudo certo. E aí ele fica assim. Você pode finalizar também da forma que preferir. Com baby hair, com fio solto. Esse outro penteado também é bem prático e rápido. A gente vai pegar só a parte da frente aí do cabelo. E vai unir lá em cima no topo da cabeça. E vai enrolar assim. Colocar as presilinhas. E depois é só ir puxando o cabelo. Pra deixar ele um pouquinho mais soltinho na parte de cima. Também tem a parte dos baby hairs. Que eu já expliquei pra vocês. Que vocês podem fazer do jeito que preferirem. E ele fica assim. Eu uso muito esse penteado em day after. Porque eu acho ele muito prático. Muito bonitinho. De todos os penteados. Os que prendem a parte da frente do meu cabelo. São os meus preferidos. Porque não fica nada caindo no meu olho. Porque eu fico com um pouco de agonia. E esse daí é um dos penteados que eu mais uso no meu dia a dia. Então é um dos meus preferidos. Então o vídeo foi esse. Comenta aqui embaixo nos comentários. Qual penteado você usaria. E qual você não usaria. Corre lá no meu Instagram pra me seguir. Porque eu posto mais coisas lá. Mais conteúdos lá. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E até mais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti